Olá, boa tarde a todos. O Cantinho do Folclore está de volta e hoje marcou presença na casa de Trasos Monte Alto Douro, do Rio de Janeiro, onde realizou o seu segundo almoço com muita alegria para os seus convidados e, claro, tomando todo o cuidado possível. E, aos poucos, a comunidade portuguesa está voltando como era antes. Então, meus amigos, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como foi o almoço hoje aqui na casa de Trasos Monte. Vida Real Vida Real Vida Real Nos campos de batalha nunca a metralha gosta de voltar Vida Real Vida Real Vida Real Vida Real Vida Real Vida Real